Gente, faltam poucos dias para o Enem e os candidatos e professores dão as últimas dicas para evitar o nervosismo no dia do exame. Seguir a risca um planejamento de estudos e se preparar no dia a dia. Essa foi a rotina da aluna Talita Gabriele, que vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024. A Talita pretende seguir carreira como advogada e conta que tenta dominar a ansiedade para a prova. Esse ano eu separei por áreas, até o primeiro semestre do ano estudando sobre linguagens e humanas. E nesse segundo semestre, matemática e natureza, para ficar mais fácil, para eu conseguir organizar a cabeça. Desde quando eu entrei no Ensino Médio, o meu sonho se tornou entrar na faculdade. Então eu desejo fazer um bom Enem, ter um desempenho bom para conseguir entrar e realizar o meu sonho, que é fazer a faculdade. Já a estudante Eloise Longhi disse que o tempo de estudos não foi longo, mas o suficiente para deixá-la confiante e preparada. Eloise pretende se tornar uma bióloga marinha. Minha ansiedade está mais ou menos, como passou muito rápido, eu pisquei e, tipo, domingo já é o Enem, então isso mexeu um pouquinho comigo. Mas eu pretendo descansar no sábado, não vou focar em estudar no sábado, porque eu acho que pode acabar sobrecarregando. Então vou tirar o dia mais para ter um descanso, dormir cedo, me preparar, ter uma boa alimentação para estar preparada no dia seguinte. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A quantidade de inscrições do Enem de 2024 apresentou um aumento de 42% em Três Lagoas no comparativo com 2023. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foram realizadas 3.425 inscrições neste ano e, no anterior, 2.405. O professor de Matemática, Celson Júnior, que dá aulas em cursinho pré-vestibular, destaca alguns tópicos importantes e arrisca possível o tema da redação. Essa semana, como já está uma semana pré-humanas, linguagens, eu sempre aconselho, por ser da área de matemática, para eles prestarem atenção em gráficos, nas notícias que aparecem referente a desmatamento, referente a população, referente a crescimento populacional. Porque toda prova do Enem, como é interdisciplinar atualmente, então cai a matemática dentro das áreas de conhecimento, que nem humanas, através de gráficos, densidade de chuva, quantidade de chuva, quantidade de população de uma determinada região, clima, histograma, que são elementos da minha área, porém, caem na prova dentro de humanas. Como está muito evidente este ano, passamos por um sufoco tremendo através de queimadas, desmatamentos, a parte de legislação, discussões se está sendo punitivo, se não está, então eu acredito muito que o tema vai tender a essa parte, sobre queimadas, desmatamento, voltar a parte do efeito estufa, que sempre esteve discutindo, mas cada vez mais, voltado para a Amazônia, que foi discutido novamente nas reuniões da ONU. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio dia e meio, e no primeiro dia, o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, às 5 e meia da tarde. Acordar cedo para não perder a prova, porque tem aluno que deixa para o último momento, preparar sua água, uma alimentação de baixa caloria, um docinho ali, alguma coisa, quando estiver cansado, está se alimentando ali para estar aquela acordada de novo. E o principal é se manter calmo.